Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo Arque e nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz para modelar a Supergirl. Vou mostrar primeiramente as minhas inspirações, quais foram os artistas, as referências em que eu me inspirei. Vou depois mostrar as referências de rosto, quais foram as referências que eu usei para chegar no resultado desejado. Vou explicar um pouco sobre elas e algumas mudanças que eu fiz ao longo do processo. E o mesmo será com o corpo, as referências que eu usei, as ideias iniciais que eu tive. E depois o processo final, né? O resultado já mais finalizado. Já vou começando agora mostrando as minhas inspirações, que são de alguns artistas. Como vocês podem ver, eu procurei fazer uma Supergirl clássica. Nada de design arrojado, mecânica, aquela coisa assim, muito complexa. Foi mais clássica mesmo. Algumas artes, assim, que me chamaram bastante atenção também pela cor. Gosto muito desse artista artigênio. Que é essa primeira referência daqui. E aí, procurei me inspirar um pouco neles. Para seguir bem a Supergirl clássica. E chegar no resultado que eu queria. Depois disso, aí agora eu vou para o rosto. Qual foi a referência que eu usei. A que eu mais gostei foi a de Elza Roski. Eu já tinha ela guardada para um futuro trabalho. E era justamente da Supergirl. Porque a Supergirl, ela tem aquela característica, assim, de uma mulher muito perfeitinha. É lourinho, narizinho afilado, os olhos azuis, o cabelo loiro. Aí foi justamente essa referência, essa modelo, que me chamou bastante atenção. Pelos traços dela. Perfeita. E além de perfeita, você vê que ela tem essa área daqui do nariz, doce do nariz, bem planificada. A ponta bem planificada, bem fina no nariz dela. Os olhos, aquele azul claro. Ela aqui, numa foto, mais ou menos 3, 4, você vê que a testa dela, a arcada supra-ciliar dela, é bem protuberante, assim, assim, bem para frente. Porque dependendo da mulher, da etnia, às vezes, isso aqui é um pouco achatado, assim, é um pouco mais reto, né? O dela é bem mais para frente. E você percebe bem isso nessa foto de lado aqui. Veja como é. Tá vendo? Isso é bem interessante para colocar, para inserir, colocar na Super Hero. testar, né? Quando você está fazendo um rosto, quando é uma coisa pessoal, você vai testando. Para quem desenha, também, melhor ainda. Porque você vai fazendo vários rostos. No 3G, também, você faz isso, que é o sketch 3G, né? É uma coisa bem mais rápida. Mas, além dela, eu pesquisei outros rostos também, como Marta Hunt. Gostei do shape do rosto, ela é muito bonita. Tem a atual Arlequina, Margot Robbie, também. Amante Seafriud. Também daria uma boa Super Hero, o rosto dela. Mas, eu tenho essa aqui também, a Dodson. Não sei nem como um pronunciar o nome dela, é bem complicado. Mas, resolvi ficar com a Elsa Hosky mesmo. Para mim, o rosto dela, sim, foi incrível para fazer o rosto da Super Hero. Cara, deixa eu ver mais uma referência aqui. Não tem como. Para mim, foi... Aí, assim, claro, também ter o cuidado de não deixar o rosto dela muito boneca, né? Você vê que ela é muito bonequinha, mas, ao mesmo tempo, trabalhar a naturalidade, o realismo. Saber trabalhar bem isso também. Não deixar aquela coisa, assim, muito artificial. Aí, agora, eu vou mostrar rapidinho, como eu fiz... Como eu fiz o rosto, por onde eu comecei. Foi por uma esfera? Foi por uma geometria qualquer? Ou foi por uma base já pronta? Aí, eu vou mostrar num vídeo Speed, bem rapidinho. Ou seja, uma esfera. Vocês estão vendo que eu começo a fazer uma estruturinha bem básica, bem simples. Para começar a blocagem do rosto dela. Aí, eu fiz os olhos fechados mesmo. Tá com pouca divisão, né? Aí, não dá para fazer muita coisa, mas dá para já deixar num formato interessante. Aí, eu deletei a boca e os olhos para refazer novamente. Aí, eu vou fazendo alguns ajustes e vou dando a blocagem da boca. Veja que, mesmo com pouca divisão, já dá para visualizar como ficará o rosto. Ainda com pouca divisão, eu volto novamente a fechar os olhos. Aí, já agora com bastante divisão... Com bastante, não, né? Com 128 na resolução do Danyamash. Aí, eu já começo a achar mais o rosto dela, refinando mais. Agora, aí, já abri os olhos. Jogo a esfera para colocar na área dos olhos. Aí, eu vou posicionando ela da forma correta dentro do crânio. Aí, vou passando os brushes necessários para ir definindo a face. E, nessa última imagem, eu fiz um teste deixando ela com uma boquinha, assim, no estilo mais pin-up. O chamado duckface. Mas, aí, eu preferi deixar essa expressão, assim, meio pin-up para os próximos trabalhos. Para os próximos trabalhos. Aí, eu estou dando mais uma relaxada. Para não ficar tão forte. Não foi modelado para um estilo pin-up. Entendeu? Entenderam? Aí, eu preferi relaxar mais um pouco a boca dela. Para ficar com a expressão um pouco mais neutra. Assim, temporariamente, né? Porque, mais à frente, eu vou trabalhar a expressão dela. Já que a Supergirl, ela está... Ela é sempre sorridente. Como vocês viram nas imagens de inspiração daqueles artistas. Aí, vejam que eu, seguindo a... Só para poder visualizar ao mesmo tempo. Eita, pau. Entra o negócio aqui, não quer ir, não. Pronto. Foi. Vejam que eu não segui... Vejam que eu não segui um likeness. O propósito aqui não é likeness. Aqui foi... Aqui foi a criação de um rosto para a Supergirl. Ou seja, usei a sorte dela só mesmo para referência. Pode ver que a boca não está igual. O nariz... Está assim, está bem parecida. Segui mais o nariz dela, dando essa planificação. Essa planificação aqui no dorso. Os olhos. Segui um pouco o formato do roxo também. Mas eu mudei a boca. Aí você vai fazendo leves mudanças. Não deixei a Arcadia Supercellia tão... Tão forte assim como na... Como na própria modelo. Aí foi o resultado que eu cheguei assim inicialmente. Ela com a expressão mais neutra. Eu poderia ter feito ela rindo também. Não tem problema. Tem artistas que fazem isso. Eu sempre, às vezes... Na maioria das vezes, eu sempre gosto de modelar... Modelar o personagem na expressão normal e depois... Na expressão neutra e depois eu dou a expressão dele. A mesma coisa da pose. Tem artista que gosta de já começar o personagem já na pose. Eu gosto de modelar em pose T, né? Pose... Como é? Pose default. Pose do zero. Para depois da pose. Então, nesse caso aí... Eu fiz assim. E curti bastante o resultado. Vejam ela de lado. Ainda tem muitos ajustes para fazer. Afinar um pouco mais. Isso está só no Dynamesh. Joguei um polygrup aqui na boca para trabalhar. Apertando o CTRL SHIFT. Aí você esconde, né? Está escondendo o modelo. Parte do modelo que você selecionou como polygrup para trabalhar melhor. Olha, está aí. Agora eu vou... Falar um pouco mais do corpo. Começando pelas referências. Minha ideia inicial de perna foi Nicole Measure. Eu quis deixar uma Supergirl assim mais... Coxuda, assim. Uma perna mais grossa. Mas sem exagerar nos músculos da perna. Você vê que ela tem uma perna grossa. Uma perna malhada. Mas sem aquela... Sem aqueles músculos aparentes. Muito bonita, assim. Tanto de frente como de lado. E isso me chamou a atenção. E... O abdômen, tórax, o quadril, foi mais a modelo Lysia Morales. O abdômen me chamou bastante a atenção. O quadril, assim. Ela também tem um corpo bonito, assim. Uma... Uma garota bem fitness. E eu decidi usar ela para fazer o shape da Supergirl. Assim, definitivo. E ela também acabou sendo, lá mais à frente, A perna também da Supergirl. Eu, tipo assim, eu dei uma equilibrada. Deixando um pouco mais... Assim, eu achei muito bonito. Eu gostei do resultado. Mas eu preferi dar uma suavizada. Dar uma relaxada na perna da Supergirl. Não deixar tão grossa como a de Nicole. E... E aí resolvi também usar... É... As formas... Da... Da Lysia Morales. Ou seja... Foi quase um... É... Foi quase toda a modelo, né? Tirando o rosto. O rosto eu já... Cheguei a mostrar. Já mostrei que foi no início. E eu vou mostrar para vocês agora... Um... Vídeozinho bem rápido. Como foi o da cabeça. De como... Eu comecei a... De onde eu parti. De onde eu... De onde partiu a modelagem do corpo da Supergirl. Assim como a cabeça. Eu fiz o método Z-Sphere também. Aí quando eu transformo em uma base Mesh. Cuidado do Polygroup. É... Aumento um pouquinho. Assim ó... E começa a trabalhar... É... As formas. Sempre com pouca divisão. Adoro trabalhar com pouca divisão. Vocês estão vendo uma referência diferente... Das que eu mostrei logo no início. Que é assim... Inicialmente... Eu gosto sempre de... Primeiro acertar as proporções... É... Acertar as medidas... Chegar no corpo... Para depois... Começar a definir o corpo do jeito que eu quero. Poderia começar... Nas modelos que eu peguei. Mas eu... Sempre gosto de... É... De... De montar o corpo... Olhando... É... Assim... Referências... É... Anatômicas da 3GSK. É... Lado... Costas... É... Ver aquelas referências que eu... Que tinha logo no início da Anatomy Sculptor. E depois você vai... E depois você vai acertando... O corpo da personagem... Usando as referências da... É... Usando as referências das meninas. Isso é só para você mesmo se achar. A não ficar... Tão perdido. Isso... É... É... Tornam o seu trabalho assim mais didático. Isso também foi mais para treino e estudo. Eu começo... Porque eu poderia começar também de uma base... De uma base mesmo já pronta. Que eu tenho várias feitas com mim. E como vocês podem ver... Cheguei neste belo resultado. Que foi o corpo da Supergirl. Que foi o corpo da Supergirl. Claramente vocês... É... Vocês estão vendo... Dá para perceber... Que o corpo dela... O tronco foi trabalhado... Nas referências... De Lisa Morales. As pernas... De Nicole e Meja. E como eu já tinha citado antes... Mais à frente... Eu uso as referências de Lisa Morales... Para dar mais uma equilibrada na perna dela. Dando uma modificada. Deixando menos grossa como está aqui. Mas ainda assim... Uma perna bem torneada. Bem bonita. Mas sem estar tão... É... Tão grossa como a de Nicole e Meja. Aí... Nesse caso sim... Ficou um bom resultado... Mas foi apenas um teste. Tanto que depois... Eu... Eu trabalho... Todo o corpo... Só usando... É... As... As referências de Lisa Morales. Isso mais à frente. Menos o rosto. O rosto... Como eu já mostrei... Foi outra modelo. A Elsa Rosk. Escondi os braços... Né... Para poder visualizar... Apenas o tronco da Supergirl. Cumpri bastante resultado aqui. Então é isso galera. Fico feliz que tenham assistido o vídeo até o final. Não deixe de curtir... Compartilhar o vídeo. E também de se inscrever no canal... Para saber de futuras novidades... E os próximos vídeos da Supergirl. E mais uma vez... Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.